Alguém falou pra vocês que vocês sofrem com bruxismo? Pois é, é exatamente essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo. O que é o bruxismo e quais são as consequências do bruxismo na sua boca? Bem, eu me chamo Ian, tenho esse canal que busca trazer informações sobre odontologia e foco bastante sobre o bruxismo e suas consequências. Então se vocês querem aprender mais sobre esse conteúdo, é só seguir aqui no meu canal se puderem dar uma curtida aí nesse vídeo. Bem, o que é o bruxismo? O bruxismo, ele é alguns movimentos que vocês estão fazendo com a boca. Então, por exemplo, ranger os dentes, apertar os dentes ou até mesmo contrair essa musculatura em volta da sua boca pode ser considerado bruxismo. E o bruxismo, a gente tem dois tipos de bruxismo, que é o bruxismo durante o dia e o bruxismo durante a noite. Se alguém falou pra você, um dentista, um médico, psicólogo, até mesmo fisioterapeuta, que vocês sofrem com bruxismo, é provavelmente eles estão vendo algumas consequências desse bruxismo, que são algumas como essas aqui que eu vou falar. Por exemplo, vocês podem ter dentes desgastados. Então você está desgastando esses dentes. Esses desgastes, eles podem gerar retração gengivares, sensibilidade. Vocês podem ter aqui na bochecha, lá no fundo, uma linha que a gente chama de linha alva. Essa linha, ela tem uma linha mais esbranquiçada que mostra que você está mordendo a sua bochecha. Isso também é uma consequência do bruxismo. Você pode também ter dores articulares, muitas dores, dores de cabeça. Isso também pode ser uma consequência do bruxismo. Quebra de dentes, perdas de coroas, restaurações. Faz uma restauração na frente e já está sempre quebrando. Isso também é uma consequência do bruxismo. Então, tudo isso é gerado para aquelas três atitudes que eu falei. Ranger, apertar ou contrair, tá bom? Seja durante o dia ou seja durante a noite. O bruxismo durante a noite, ele pode estar associado com algum outro problema. Como, por exemplo, apneia e ronco. Que é quando a gente respira e o ar não consegue passar. Você faz barulho ou mesmo você tem que ter despertares para você voltar a respirar normalmente. Porque durante a noite a gente relaxa e o ar não passa um pouco mais devagar. E aí a gente tem essa obstrução ali na sua garganta, tá bom? Então, isso é o bruxismo e essas são algumas das consequências do bruxismo. E se você quiser ter um acompanhamento mais perto comigo, um pouco mais aprofundado, é só clicar aqui no link de baixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Espero ter esclarecido. E se vocês têm alguma dessas consequências, se vocês têm alguma dúvida sobre bruxismo, mande aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.